Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Alfredo Nastari, eu sou um dos organizadores da Marinoic 2022, sou editor da Científica América em Brasil. A semana é organizada em conjunto com a Cátedra Unesco pela Sustentabilidade do Oceano, que tem a participação do professor Alexander Turra, do Instituto Oceanográfico e do Instituto de Estudos Avançados da USP. Temos o patrocínio da Repsol, do Sebrae e do Brasquim, a quem particularmente quero agradecer. Nós vamos começar o nosso novo encontro aqui, o nosso novo painel, que é sobre naufrágios e arqueologia marinha na costa brasileira. Para isso, nós convidamos o professor Gilson Rambelli, que é professor associado da Universidade Federal de Sergipe, Arqueólogo Subaquático, graduado em História pela USP, e, posteriormente, sendo obtido os títulos de Mestre e Doutor em Arqueologia pelo Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. É instrutor de mergulho da Naui desde 1997. Queremos convidar também a Luciana Bozo Alves, que é arqueóloga, coordenadora na Perfil, Arqueologia e Patrimônio Cultural. Luciana é oceanógrafa, mestre de doutoranda em Arqueologia pelo Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, e mergulhadora desde 2006. E, finalmente, queria convidar também o professor Paulo Bava de Camargo, professor da Universidade Federal de Sergipe, arqueólogo subaquático, graduado em Ciências Sociais, e, tendo, posteriormente, obtido o título de Doutor em Arqueologia pelo Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. É mergulhador autônomo desde 1998. Quer dizer, vocês todos têm uma boa vida sob as águas. Obrigado, prazer em tê-los aqui conosco. Muito obrigado. Bom, o objetivo dessa mesa é discutir um pouco a questão do patrimônio subaquático brasileiro e do mergulho em naufrágio, do mergulho em arqueologia. Vamos começar pelo professor Gilson, que vai fazer a sua apresentação, depois, na sequência, os demais, e aí fazemos a nossa conversa. Boa tarde. Só para um efeito de organização. Eu que vou passar aqui é o botãozinho para a direita. Então, agradeço aqui, vou tirar a máscara enquanto eu falo. Deixa eu passar para a próxima, porque aí eu já... O que é que não foi? Não mudou. Será que eu vou depeterrar? Agora sim. Então, vamos começar com os agradecimentos. Então, já de imediato, eu retribuo a saudação que o professor Alfredo fez para nós. Então, em nome do professor Alfredo, Donastar, gostaria de agradecer e saudar todos os organizadores, o professor Turra, e parabenizá-los pela iniciativa, que nós estávamos bastante carentes disso. Acho que fazer um evento dessa magnitude é muito positivo para esse momento que a gente fala de um oceano, incluindo todos como se fosse um, um grande oceano. Um só oceano. É isso. Então, é isso, é bem importante. Então, agradeço, é uma honra para mim poder participar aqui da Marina Week. Me apresentando, eu sou professor do Departamento de Arqueologia, também faço parte do programa de pós-graduação Arqueologia, Mestrado e Doutorado, onde a gente tem uma linha de Arqueologia de Ambientes Aquáticos. E, junto com o Paulo Bava e o Leandro Duran, nós coordenamos um laboratório de Arqueologia de Ambientes Aquáticos. Estendendo essa questão, saindo do campo nacional, indo para o internacional, eu também sou membro de um comitê internacional ligado ao ICOMOS. ICOMOS é o Conselho Internacional de Monumentos e Sítios. E dentro do ICOMOS tem um comitê que cuida da parte do patrimônio cultural subaquático e que serve como um consultor da Unesco. Então, hoje, aliás, o ano passado nós começamos dentro desse comitê vários eventos usando a década do oceano para tratar do patrimônio cultural subaquático. Então, eu fico feliz porque a gente conseguiu coincidir aqui a nossa fala. Já que eu estou falando de patrimônio cultural subaquático, eu vou fazer algo bem didático, pensando para atingir todos, então vou colocar alguns conceitos. A Unesco, já que a gente falou de cátedra da Unesco, oceanos, a Unesco conceitua, através da Convenção da Unesco de 2001, o patrimônio cultural subaquático como todos os vestígios da existência humana de caráter cultural, histórico ou arqueológico que se encontram parcial ou totalmente, periódica ou continuamente, submersos. Então, vocês veem que é uma gama enorme desse tipo de sítio que a gente chama de lugar onde tem testemunhos da existência humana. Mas nós temos um problema. No Brasil, ainda é um tema muito novo. E por ser um tema muito novo, ele exige uma mudança de mentalidade. E eu, antes desta mesa, eu estava assistindo à mesa anterior, e ouvi o pessoal falando do problema que eles vivem em relação às praias que não deviam estar abertas. A gente vive algo muito parecido com relação ao patrimônio cultural subaquático. Essa imagem do Tintin, que é aquela do Hergê, mostra bem essa ideia romântica que a gente tem de fundo do mar, de navio afundado. E qual é o problema disso? É que ainda persiste uma ideia de que se eu achar um tesouro, vou ficar rico, aquilo que eu achei é meu. E isso está muito presente no universo, sobretudo, dos mergulhadores. E qual é o problema desse? O problema é que as pessoas, às vezes, no afã de querer achar um tesouro, elas acabam destruindo um patrimônio, um sítio arqueológico, que ele é único e não é renovável. Não vai ter uma segunda chance. Destruindo aquelas informações, a gente nunca mais vai ter acesso àquilo que foi perdido. E aí eu costumo dizer o seguinte, o mergulho conquistou novas fronteiras. Eu brinco com a ideia da fronteira com essa foto, porque é uma piscina da NASA, onde a gente vê aí os astronautas sendo treinados junto com os mergulhadores. Então, o mergulho chegou numa fronteira incrível, mas a maneira de pensar, de alguns aventureiros, ainda é essa ideia aí da sereia e do baú de tesouro. Então, isso acaba nos dando um discurso um tanto quanto panfletário, chamando a atenção, pegando por quê? Porque é uma mudança de mentalidade. E eu não sei, eu sou da área de humanas, e a gente sabe que o que mais demora para mudar uma sociedade é a mentalidade. Você pode mudar a tecnologia, a economia, mas a mentalidade é lenta. E nesse aspecto, a gente vê muitos mergulhadores que hoje já se conscientizaram da questão ambiental, mas ainda não se conscientizaram da questão patrimonial. O cara é capaz de proteger um coral, proteger, mas, ao mesmo tempo, ele é incapaz de ter essa sensibilidade a algo cultural. E aí, qual é o problema disso? É que a arqueologia subaquática, ou a arqueologia submarina, que é como está na mesa, o submarino é relativo ao mar. O subaquático envolve todo tipo de ambiente aquático. O problema disso é que a arqueologia é concebida, é compreendida como uma técnica de ilustrar a história com objetos antigos. Aí o pessoal tira uma peça do fundo do mar e fala, olha aqui, é isso. Mas a arqueologia não é isso. Então, a ideia da gente, por isso que é legal estar participando de eventos como esse, é difundir da maior forma possível. O Brasil tem um problema seríssimo. Nós temos uma legislação, desde 2000, que coloca o Brasil como um país que permite a caça ao tesouro. E o que é a caça ao tesouro? A caça ao tesouro são empresas internacionais que vêm atrás de navios afundados, e restos de navios afundados. Está certo? Então, é totalmente preocupante para nós. O outro problema para nós é que, se não é a caça ao tesouro, é a caça ao souvenir. É o pessoal que se diverte no final de semana tirando peças de navios afundados. Aí, voltando para a Unesco, essa nossa lei nos coloca na contramão do mundo. Por quê? Porque a Unesco, desde 2001, tem uma convenção específica sobre o patrimônio cultural subaquático, que tem como sustentação a Convenção dos Direitos do Mar da ONU. Dialoga diretamente. Então, não tem como a gente ficar alienado a essa questão toda. E aí, aproveitando que tem um auditório, não é só o pessoal que está distante, o que é a arqueologia subaquática? Eu estou falando tanto, e aí o que é? Então, assim, a resposta mais básica é a arqueologia subaquática é a versão molhada da arqueologia. E aí vem assim, e o que é a arqueologia? Para os mais antigos, associo com Indiana Jones, não é, Alfredo? Mas, para os mais jovens, vamos colocar aí a Lara Croft. O que é arqueologia? Então, diferente dessa coisa, da aventura, a gente trabalha com arqueologia como uma ciência social. Arqueologia é uma ciência social, ela estuda sociedades. Está certo? Só que o objeto de estuda, o que a gente chama de cultura material, são os remanescentes de atividades humanas. independente da questão temporal. Eu posso estar falando de coisas pré-históricas, mas eu posso estar falando de coisas muito recentes. Como os navios da Segunda Guerra que nós estamos procurando agora, lá no nosso litoral. Está certo? E aí tem uma frase que eu acho linda, que define bem o que eu estou falando, que diz assim, o arqueólogo não escava coisas, e sim pessoas. É para a gente romper um pouco com essa fetichização do objeto, do fetiche do objeto, e pensar em uma coisa maior, que são as pessoas. As pessoas que deixaram. E o detalhe dos restos arqueológicos é que eles não estão presos ao texto escrito. O texto escrito é intencional. O arqueológico é o resto material que muitas vezes a gente consegue contar a história daqueles que não estão na história. E o mergulho deixa de ser um fim para se tornar um meio. Então, eu mergulho, como arqueólogo, a Luciana, o Paulão, a gente usa do mergulho como uma ferramenta. Isso se chama mergulho científico. Que não é nem o mergulho comercial, profissional, e nem o mergulho recreativo, do Fandiver. Está certo? É o mergulho científico. Hoje nós temos uma... Fazemos o fato de um GT, de mergulho científico, que envolve pesquisadores de várias universidades brasileiras. Por quê? Porque são todos aqueles que usam do mergulho como uma ferramenta. Está certo? Para nós, arqueólogos, a gente diz que existem três diferenças básicas entre o arqueólogo terrestre e o subaquático. A primeira, levar o ar para respirar. O ar é uma mistura gasosa. Outra, sem ser o ar. Segundo, adaptar métodos e técnicas. O que eu faço na terra, eu tenho que adaptar para fazer debaixo d'água. E o terceiro e mais importante é o cuidado especial com a conservação. Porque, ao mesmo tempo que a gente encontra as coisas mais intactas dentro d'água, ela está super transformada do ponto de vista de elementos que a mantém existindo. Então, se eu tirar da água, eu posso estar destruindo. Está certo? Então, essas são as três diferenças. E uma das características do nosso trabalho é que ele assume uma característica forense. Eu coloquei a foto aí do CSI, que muitos já assistiram, é aquela ideia do detetive mesmo. Tudo é importante para nós. Por isso que, toda vez que o mergulhador tira uma peça de uma embarcação naufragada, por exemplo, ou de outro tipo de sítio, é como se ele estivesse arrancando páginas de um livro que depois a gente não vai conseguir ler. Está certo? Eu vou avançar um pouco mais, porque eu vi que deu os dez minutos. Eu calculei para 15. Tudo bem? E aí, essa arqueologia subaquática bate com a proposta desse evento, que ela está ligada à produção do conhecimento. Eu, como arqueólogo, eu me preparei para lidar com aquilo. Mas o que eu produzi não é para ficar entre os pares, é para ser divulgado. Está certo? Nessa conotação de divulgar para todos, como algo que pertence a todos, a gente chama de arqueologia pública. Eu vou mostrar rapidamente alguns exemplos de sítios arqueológicos subaquáticos, aliás, de um patrimônio cultural subaquático no Brasil. Aí vocês veem uma cerâmica indígena numa caverna em Mato Grosso. É tão limpo que nem parece que... Para ver que a gente não fica só no mar. A gente fala de naufrágios marítimos, pensa que o navio está inteirão, ao invés de a gente estar diante de restos de naufrágios. Está certo? Aí, Califórnia e Angra. Outro tipo de sítio arqueológico de naufrágio é ele da cota negativa. Ele está totalmente enterrado. O que vocês estão vendo aí é o começo de uma pesquisa. Outro tipo. Não necessariamente você vai chegar nele de equipamento de mergulho. Você pode estar trabalhando nesse interface. Sambaquis submersos. Não sei se você já ouviu falar de Sambaqui, de sítios concheiros no litoral. Nós temos alguns na ilha do Cardoso ali que eles estão com a base submersas. Então, assim, a gente está falando de sítio pré-histórico, submerso. Estruturas que eram terrestres acabaram ficando debaixo d'água por diferentes motivos. Na Amazônia, gravuras rupestres submersas. Está certo? Então, nós temos uma gama incrível. Mais gravuras rupestres submersas. Restos humanos submersos. Submersos. Cerâmica. Está certo? Ligado a ritual. Submersos. Áreas portuárias. Tudo que está debaixo das áreas portuárias. Aí, quem conhece Cananeia... Imagina, desde que começou o Brasil, Cananeia recebe embarcações. Então, tem todo um fundo cheio de testemunhos dessa presença humana. Essa cerâmica que a gente encontra. Canoas. Canoas. Bom, para aí já... Não é uma preocupação nossa. É uma preocupação internacional. Está certo? E aí, uma saudação à década do oceano, porque a gente está adiante do que é esse oceano. Vocês estão vendo aí no mapa MUNDE. E uma das saídas é o uso social desse patrimônio. E como é que a gente poderia falar de uso social desse patrimônio? É justamente pensar no turismo. O turismo acaba sendo uma ciência que contribui muito com a conscientização. Está certo? E, para não perder de vista a ideia de que nós estamos numa discussão que envolve mergulho, a Unesco criou um código de ética para mergulhadores. E a gente tem divulgado bastante. Como o Alfredo falou no início, que eu sou o instrutor da Naui, eu consegui fazer com que a Naui e Mercosul divulgasse esse código de ética para mergulhadores, que é justamente em proteção ao patrimônio culturoso subaquático. Eu protejo, eu respeito. Para quê? Para criar uma moda também para proteger. E aí está o que eles falam, que o sítio arqueológico as pessoas vão mexer e, às vezes, até não tinha intenção de fazer um mal a ele, mas acaba fazendo. Então, eu não vou apresentar aqui o código, mas depois, quem tiver interesse, pode procurar na internet. A educação patrimonial, livros, provocações contra essa pirataria. Está certo? E, do ponto de vista efetivo, na legislação, nós temos um projeto de lei que ficou parado no Senado e agora nós estamos batalhando para retomar. Por enquanto, nós não conseguimos, nós estamos vivendo um momento muito difícil na parte cultural, na parte da arqueologia, há um desmonte institucional nessa parte, então, estão sendo anos difíceis, mas a gente tem insistido no diálogo da Marinha do Brasil com o IFAM, que é o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional e, graças a esse diálogo, nós estamos conseguindo êxito, mesmo tendo uma legislação contrária. E a regulação da profissão. Nós hoje temos a profissão do arqueólogo regulamentada. Isso foi muito importante para nós, porque já mostra que, para fazer arqueologia subaquática, tem que ser arqueólogo, que aprendeu a mergulhar e se especializou em arqueologia subaquática. E a década do oceano, que é justamente, nós temos esses dez anos aqui para pegar carona em tudo quanto é evento, para difundir ao máximo. Porque a gente não fala só da parte ambiental, a gente fala da parte cultural que integra totalmente isso. Está certo? E aí, para fechar, eu gosto de falar essa máxima, que o patrimônio cultural subaquático no Brasil, ele requer uma aproximação arqueológica e intervenções adequadas. Caso contrário, os sítios arqueológicos e suas informações desaparecerão para sempre. está certo? Então, muito obrigado pela atenção e, mais uma vez, agradeço ao convite, à disposição para as perguntas do final. Obrigado. Luciana, por favor. Está no final aí. Você coloca no começo, por favor. Bem, boa tarde a todos. É uma responsabilidade aqui, depois, falada aí na sequência do Gilson, que traz a questão do patrimônio cultural subaquático com tanta clareza, de uma maneira tão ampla que a gente consegue acompanhar com muita tranquilidade. Eu vou falar de uma parte, de uma porção mais específica, que é o potencial arqueológico das zonas entre marés. que é uma área, quando a gente pensa nos naufrágios, a gente sempre vai pensar nos naufrágios totalmente submersos ou parcialmente. E a ideia com essa apresentação é também apresentar um pouco dessa área de interface. Meu nome é Luciana, eu sou arqueóloga na Perfil Arqueologia, atualmente estou doutoranda no Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. E o meu interesse em falar dessa área começa com uma frase do George Bass, que é considerado o pioneiro. Nós temos um livro publicado em língua portuguesa na década de 70. O George Bass foi um arqueólogo que aprendeu a mergulhar para poder entender e dar um melhor encaminhamento às evidências que se encontravam submersas. Ele diz o seguinte, que não existe uma profundidade mínima onde começa a arqueologia subaquática. Independe de onde... Se está em uma nascente, a dois centímetros de água, se está em um ambiente úmido ou se está a quatro quilômetros de profundidade. Por quê? Porque todos esses materiais vão apresentar um aspecto de conservação bem diferente do que aqueles encontrados em terra. Na apresentação do Gilson, ele vai falar de três características que fazem da pesquisa subaquática, colocam ela diferente da pesquisa terrestre. Levar o ar para respirar, adaptar métodos e técnicas e a conservação dos artefatos. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de bens culturais nessas zonas de interface. Um submarino alemão da Primeira Guerra, que foi afundado pela tripulação e reapareceu cem anos depois na França. Aqui tem uma imagem e isso acontece há algum tempo, de tempos em tempos esses destroços aparecem, estão envolvidos com variações climáticas, incidência de ventos e também mecanismos de sedimentação que vão provocar a exposição ou vão esconder esses destroços. Um outro exemplo que eu trago são com a passagem do furacão Matil em 2016, bolas de canhão da época da Guerra da Secessão nos Estados Unidos entre 1861 e 1865. Essas bolas ressurgiram. Houve um movimento de progradação na praia, uma incidência de ondas, um aumento na dinâmica, na hidrodinâmica que acabou expondo essas bolas de canhão. Um exemplo mais recente, mais próximo a nós, é os destroços de uma embarcação que apareceram em Santos. Apareceram, surgiram, foram expostas em 2017, acredita que seja de uma embarcação do final do 2019. Em determinados momentos ela fica mais visível, aí você tem uma série de dinâmicas também sedimentológicas, oceanográficas, que provocaram a exposição. Na ponta da praia também tem o navio Recreio, que ficou, é uma embarcação que encalhou, mas na década de 70, eu não trouxe como exemplo, mas está lá também, dependendo das variantes atmosféricas e oceanográficas, aqueles destroços também são expostos. e aqui, o Manau, uma embarcação do Nistro 19, de madeira, que está em Ilha Bela, na Praia de Castelhanos, na Baía de Castelhanos, na parte de mar aberto, que também foi exposta. Aí foi um conjunto de variáveis ambientais, essa embarcação, ela está muito próxima a um pequeno riacho que desemboca na porção direita da Praia de Castelhanos, e um aumento de chuvas na serra, uma ressaca que entrou, então juntou a água descendo, a água doce descendo por esse riacho com as ondas do mar, e provocaram o ressurgimento dessa embarcação, que foi datada como sendo do século XIX. Aqui eu trouxe alguns exemplos de outras embarcações nessa zona, aqui em Santa Catarina, em Jaguaruna, aqui em Michigan, uma expedição tem trabalhado com essas evidências nessa zona entre marés, e aqui na Carolina do Norte, uma outra embarcação sendo pesquisada. Agora, o porquê dessa zona específica do oceano poder ser portadora de tantas evidências. A gente vai ter inúmeras variáveis ao longo do tempo, então, essa zona entre marés, ela pode nos trazer, pode ter ali sobre as suas areias, diversas evidências materiais, que podem ser estudadas pela arqueologia, ou dependendo do tempo que ela está enterrada ali, no subsolo, enterrada, ela pode também não ser alvo da arqueologia. Mas qual é a grande questão? É que é uma área que tem muito potencial. E dependendo das dinâmicas dessas áreas, a deterioração desses componentes, ela pode ser acelerada. Por quê? Porque essas evidências vão ficar expostas ao sol, ao vento, à própria salinidade. A gente sabe que a conservação e a preservação das peças, das matérias, em ambiente líquido, em ambiente úmido, ela é mais... o seu prazo de validade é maior. Ela vai ser mais bem conservada em ambiente úmido do que em ambiente seco. como é uma zona que vai fazer essa transição e vai permitir a exposição dessas peças e o seu recobrimento, ela pode sofrer uma aceleração nesse processo de deterioração. Apesar de um... de pesquisas nessa área, a gente não necessitar de levar o nosso ar para respirar nas costas, a gente tem outras situações que são levadas em consideração para esse estudo. E quando eu falo aqui da destruição desse patrimônio, por quê? Porque se o Gilson fala que o patrimônio cultural subaquático, que está lá a X metros de profundidade, já é impactado, nós já sofremos com a mutilação, a retirada de souvenirs, a arqueologia precisa do seu contexto. Então, se as páginas desse livro são retiradas de um grupo que vai mergulhar para fazer essa remoção, ou que faz essa remoção durante o seu mergulho, esses destroços, esse patrimônio cultural que está na praia, qualquer pessoa vai ter o acesso. Eu não preciso mergulhar para ter o acesso. E acaba passando também, muitas vezes, por uma invisibilidade enquanto patrimônio cultural. Porque é um destroço, é uma embarcação que sobrou, que está aqui não é de ninguém. A gente tem uma legislação, ainda que a nossa legislação específica para o patrimônio cultural subaquático vá na contramão do mundo, a gente tem uma lei de 61, que é a da arqueologia. Essa lei prega que o patrimônio, que os bens de interesse arqueológico, as jazidas, são bens da União. O fato de estar em uma área de exposição, em uma área de grande acesso, muitas vezes, é tido como destroços, pode ter naufragado e foi parar na praia, pode ter sido encalhado, mas é uma zona que tem muito potencial para a arqueologia. A gente vem, alguns trabalhos têm sido feitos nesse sentido. É lógico que o trabalho arqueológico aconteceu. ou você está vinculado a uma instituição, ou você está dentro do licenciamento para poder ter autorização para fazer essas pesquisas. Nós trabalhamos todos de acordo com o que a lei orienta. Então, eu não posso, mesmo como arqueóloga, chegar lá e falar achei aqui um destroço e vou trabalhar nela. Não. É preciso ter um projeto, é preciso ter uma autorização do IFAM, da Marinha, dependendo das circunstâncias. Mas é uma área que tem muito potencial e estamos trabalhando, estamos buscando e divulgando para que isso seja cada vez mais entendido como patrimônio cultural e como patrimônio de todos. Aqui estão meus contatos e eu fico à disposição. Obrigada. Paulo, por favor. Boa tarde. Obrigado, Alfredo, pelo convite. Eu vou apresentar agora um exemplo bem sucedido da gestão do patrimônio cultural subaquático no Brasil, que está, felizmente, voltado a um plano de manejo. Foi uma experiência muito interessante que foi desenvolvida pela Secretaria de Meio Ambiente do Maranhão com fundos do Fundo Bio e desenvolvido pela empresa Bioteia. Essa é a lista dos participantes, do grande número de pesquisadores envolvidos e gestores também, mas eu vou falar especificamente da parte de arqueologia subaquática, que foi uma parte mínima do trabalho, mas que é um exemplo de como deveria, como os trabalhos deveriam ser aqui no Brasil, caso a gente observasse rigorosamente a convenção da Unesco, que o Gilson já falou, que seria um grande avanço para a ciência no Brasil e como uma... daria uma grande visibilidade ao que vem sendo feito já aqui em termos de gestão de patrimônio, mas que, infelizmente, sofre esses problemas da legislação. Então, eu vou falar sobre o Parcel de Manuel Luiz, que é um parque estadual marinho situado a 100 milhas náuticas ao norte da capital do Maranhão, São Luiz. É uma unidade de conservação exclusivamente marinha. e o patrimônio lá, o patrimônio cultural subaquático é principalmente, aliás, exclusivamente, de embarcações naufragadas. E naufragadas no período histórico. Não que não haja a possibilidade de um uso pré-colonial do local, mas até agora não há evidências que suportem isso. E, com relação à grande quantidade de naufrágios lá, um dos problemas principais era transformar esses naufrágios, esses restos de coisas que foram para o fundo, em sítios arqueológicos de naufrágio. Ou seja, para fazer isso seria necessário um estudo mínimo para obter mais informações sobre eles. E a diferença entre naufrágios e sítios arqueológicos de naufrágio é uma coisa importante, é uma diferenciação importante, porque nós vamos ver exemplos, um exemplo disso. Não significa que um naufrágio e um sítio arqueológico de naufrágio sejam, deixem de ser patrimônio cultural subaquático, mas um vai ter a possibilidade de um tipo de uso e os outros terão que ter uma conservação, ter que ter um manejo mais delicado. Então, o parcel de Manuel Luiz é tido como um dos cemitérios subaquáticos, um dos maiores cemitérios do mundo e o principal do Brasil, de fato, muitas embarcações afundaram lá, mas quais embarcações, o quê, qual é o principal, quais são os principais remanescentes lá que podem ser identificados? Qual é a realidade, o concreto mais próximo dos gestores? O que os gestores precisam fazer em primeiro lugar nessa unidade de conservação? Então, essa foi uma pergunta colocada logo de início pela proposta do plano de manejo. E, falando aqui da origem do nome, do parcel de Manuel Luiz, é muito interessante porque ela vai dar uma, vai elucidar um pouco do que a gente observou que aconteceu lá. é tido como sendo o Manuel Luiz um pescador, conhecedor da região e que levou um navegador francês lá no início do século XIX para fazer as primeiras, as primeiras, os primeiros levantamentos na área, mas, em verdade, o que suporta mais a evidência do nome de Manuel Luiz que seria um capitão da companhia de comércio do Grão-Pará, que teria identificado, teria posicionado melhor isso no final do século XVIII. E isso se dá por um motivo, a partir do século XVIII aumenta muito o tráfego direto entre África, o Maranhão, o norte do Brasil e Portugal. Anteriormente a isso, esse tráfego passava muito pelo litoral de Pernambuco, Paraíba, Ceará, e depois ia para São Luís, o que acabava por deixar o parcel meio fora das rotas, elas se aproximavam mais no continente. Então, esse aumento da navegação a partir do final do século XVIII e, principalmente, o maior impacto da navegação a vapor e por motores à explosão e uma mudança do eixo da economia mundial, onde os países, os Estados Unidos e a Inglaterra assumem uma posição mais importante em termos de industrialização. então isso pode ter mudado o perfil dos naufrágios lá no parcel de Manuel Luiz, colocando, fazendo com que o patrimônio cultural subaquático lá se aproximasse muito mais de embarcações motorizadas e de metal. Então, nós estamos falando de um patrimônio cultural subaquático contemporâneo. não que não tenham ocorrido naufrágios no século XVI, alguma canoa pré-colonial ou naufrágios no século XVII, muito provavelmente eles ocorreram de fato, mas eles não seriam detectáveis por uma pesquisa que era uma ínfima parte de um imenso grupo de pesquisadores de um plano de manejo e esses vestígios eles são navios de madeira movidos a vela, seria muito mais difícil a detecção deles e em curto, num curto espaço de tempo e talvez realmente os acidentes tenham aumentado muito mais a partir do final do século XVIII. Essa é uma hipótese. E o que é mais conhecido lá e o que foi mais atacado até hoje, tanto pelo tempo quanto pelos caçadores de sucata e os caçadores de tesouro, são esses naufrágios aí como vocês estão vendo mais recentes. O Altamar e o Ilha Grande são dois navios originalmente construídos para o esforço de guerra na Segunda Guerra Mundial. E essa é uma imagem dos dois, um encalhado do lado do outro, isso em 1966. Então, os problemas de gestão da unidade estão muito mais em termos da visitação desses naufrágios, que são, tem muito mais apelo monumental também para os mergulhadores, os poucos mergulhadores que vão lá, porque é um ambiente muito difícil, a infraestrutura em São Luís é muito precária para esse tipo de atividade e o acesso é longe e o mar é muito, muito áspero, muito grosso, a variação de maré é muito grande, as correntes, as correntes que proporcionaram, causaram os principais naufrágios dessa época são muito fortes. E a primeira coisa, o primeiro instrumento para ajudar nessa gestão e para o conhecimento desse patrimônio cultural subaquático é começar pelo mais básico, uma carta arqueológica subaquática, é saber o que está aonde, simples assim. Ela pode ter uma série de motivadores teóricos que subjazem essa carta arqueológica, esse levantamento geográfico, mas é um mecanismo muito simples inicial, é como você vai, como você acessa em primeiro lugar esse patrimônio. E nós identificamos, já são conhecidos esses naufrágios, mas o posicionamento deles muitas vezes é tido como um tesouro, porque quem sabe onde eles estão chega lá mais rápido e leva os poucos turistas e tem acesso aos bens desses naufrágios e aos próprios naufrágios, a sucata, eles já foram muito depenados. Esse daí é o naufrágio do Salinas, que ele também é conhecido como Basil, porque ele passou a maior parte da vida útil dele como Basil, na Booth Line, que ia de Manaus para a Inglaterra. mas depois ele foi vendido para uma empresa de cabotagem, essa daí, e ele passou do Pará, Manaus, até o Uruguai praticamente. Está a 30 metros de profundidade e é o naufrágio mais antigo que nós conseguimos identificá-la. É um ambiente exuberante, eu acho que jamais na vida mergulharei em um lugar tão legal como esse. Teve um dia que eu vi um naufrágio de cento e tantos metros inteiro. Depois a visibilidade piorou, só tinha 20, 30 metros de visibilidade. Mas nesse dia eu não acreditei onde eu estava, eu nem sei se eu estava lá efetivamente. O outro naufrágio, esse é o West Point, ele afundou em 1946, um naufrágio que foi construído para o esforço da Primeira Guerra Mundial, mas ele não chegou, ele ficou pronto em 1919, 1920. Mas ele operou na Segunda Guerra Mundial e em 1946 ele acabou afundando no parcel. Ele foi muito dilapidado, ainda apresenta uma estrutura bastante íntegra, mas foi dinamitado, que era um navio gigantesco e de metal, então, muita dinamite para conseguir fazer algum efeito. Então, a estrutura do casco está inteira, mas ele está limpinho, limpinho, não sobrou nada, só a estrutura principal mesmo. E uma das partes mais interessantes é que ele, apesar de ser um navio mercante, ele mostra os equipamentos de guerra. Então, os navios mercantes na Segunda Guerra, eles foram equipados com canhões, tipo os Liberty Ships, que eram navios de guerra, que já feitos no esforço de guerra e que previam o uso de artilharia. como ele afundou em 1946, acho que não havia tido tempo ainda de desmontar o suporte desse canhão, que foi muito utilizado em defesa costeira em navios, em navios mercantes. O Ilha Grande, ele era um petroleiro, que ele foi, inclusive, usado pela Marinha Brasileira, depois passou para Petrobras, ele foi construído se não me engano no Canadá e ele foi utilizado na Segunda Guerra e acabou afundando em 1962, lá, é um daqueles que está de pendurada lá na foto que eu mostrei. Foi muito, muito, muito afetado por explosões e por resgate de sucata, a proa dele está muito inteira, que era a parte mais robusta da embarcação, mas o resto todo está estraçalhado, como vocês podem ver. E é um incrível repositório no parcel inteiro de algas calcárias, de turf, não é algas calcárias, é de turf. Assim, não há não há cabeça lá que tenha mais alga turf do que ele. Então, é muito mais do que um sítio arqueológico, ele é um dos grandes suportes da vida marinha no parcel. E, por fim, o Ana Cristina, que é, foi construído em 78, junto com outros quatro navios, afundou em 84, não tem nada de especial em sua estrutura, não tem nem idade para ser um sítio arqueológico, foi completamente depenado também, mas é uma estrutura que, mesmo por não ser um sítio arqueológico, é patrimônio cultural subaquático e é um dos, é uma área excepcional para os macrocarnívoros. Então, assim, ah, é novo isso aí, então retalha tudo, vai virar tudo sucata. Não, não é assim. isso tem uma função, não é uma função exatamente arqueológica, mas é uma função ali no meio onde ele está, não é, não é assim. Então, ele tem que ser gerido e monitorado, mas os mergulhos aí, eles podem ser, eles poderiam, em tese, ser mais flexíveis, enquanto nos outros teriam que ser mais restritos, mas aí vem a parte da, a parte da, da biologia, não é bem assim, não é liberar o mergulho assim, tão, tão simplesmente. Então, tem que, do ponto de vista arqueológico, o mergulho seria relativamente franco aí, mas não é tão simples assim. E ao final desse trabalho, três dos naufrágios foram registrados como sítios arqueológicos e o Ana Cristina, ele, ele tem um outro status, mas os quatro são patrimônio cultural subaquático. E aí a gente propôs uma valoração, que não cabe aqui explicar, que ela vai indicar aos gestores por onde começar. Não são prioridades, mas é uma lista de, tá, então, como é que a gente começa a gerir esse patrimônio? E, bom, era isso que eu tinha para apresentar para vocês, eu acho que agora a discussão é bem mais, vai ser bem mais rica, qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo e a gente desenvolve outros temas. Obrigado. Bom, eu queria fazer algumas colocações preliminares para a gente tentar ter uma visão até mais abrangente dessa questão toda. O Brasil, sem dúvida, é um país de extenso território, de extenso litoral e com uma história naval considerável, que a gente tem. E sítios, quer dizer, sítios arqueológicos e embarcações, quer dizer, como você citou, o Parcel Manuel Luiz, um dos maiores cemitérios de navio da costa brasileira, e até, nós temos coisas mais recentes, como um submarino alemão que foi descoberto na ilha de Santa Catarina, nós temos embarcações como o Príncipe das Astúrias, que é o mais célebre e naufrágio brasileiro, pela sua dimensão, pela sua tragédia. A pergunta que eu faço para vocês é a seguinte, até que ponto nós temos um conhecimento compreensivo da extensão desse patrimônio e da o conhecimento compreensivo e sistemático desse patrimônio. O que nós efetivamente sabemos sobre os naufrágeos na costa brasileira? Bom, é importante retomar uma parte da minha fala que eu falei da Marinha. A Marinha tem um, que foi durante muito tempo um serviço de documentação geral e hoje eles têm arqueólogos trabalhando lá. São vários arqueólogos e eles começaram a fazer algo que nós começamos na minha tese de doutorado e eu comecei a desenvolver o chamado Carta Arqueológica, que foi isso que o Paulo Bava mostrou que ele fez lá. Por quê? Eu estou lembrando da fala do pessoal da mesa anterior. A gente tem que conhecer o que tem para a gente poder tomar conta do que a gente... Então, a Marinha começou um processo de Carta Arqueológica. Isso é importantíssimo. Por quê? Porque eles têm o serviço de documentação, os historiadores, então, entra a parte de levantamentos e, somado a isso, a gente tem a questão ambiental, alguns lugares que vão ser impactados, que também exigem o licenciamento, exigem o conhecimento. Então, tudo isso possibilitou que nós começássemos a conhecer. Agora, nós temos muitas estimativas, mas de conhecimento nós ainda estamos muito cedo. Não sei se você lembra da minha... Ainda é um tema muito novo aqui. A gente começou com uma arqueologia subaquática sistemática em 1992, 1993, que a gente deu o primeiro passo de unir arqueologia, IFAM, Marinha. Então, ainda é muito jovem. A gente tem estimativas, por exemplo, do ponto de vista arqueológico, nós ainda não mexemos no príncipe de Astúrias. A gente tem informações do pessoal que mexeu. Para dar um exemplo, você falou do submarino. Hoje, nós estamos tentando localizar no litoral Bahia, Sergipe, as embarcações que foram torpedeadas, que foi ali que o Brasil entrou na guerra. Então, assim, mas ainda estamos começando. E essa parceria, ela é importante, por isso que eu reforcei de nós estarmos aqui. Por quê? Porque, às vezes, o pessoal de outras áreas está encontrando material, encontrando coisas, e que não sabe o que fazer, com quem falar, com o que... Então, por isso que eu falo, a Marinha ter dado esse início foi importantíssimo, porque eles começaram a chamar atenção. Eu tive a oportunidade de ir em uma vistoria com eles, eles estão levando uma exposição itinerária nos municípios, eles falam, começam a conversar com pescadores, com o pessoal que conhece. Então, tem muita coisa. Um dos problemas, Alfredo, é que, por isso que eu fiz questão, a maioria dos mergulhadores são a favor do que a gente está falando aqui, mas tem uma minoria que é contra. E essa minoria, às vezes, tem muita informação, mas se nega a passar porque eles se acham dono do que eles encontraram e guardam aquilo a sete chaves. Mas, aos pouquinhos, isso vai mudando. Por isso que é importante essa integração com a comunidade de pescadores, com a comunidade de mergulhadores, porque assim a gente começa a conhecer melhor. Então, resumindo assim, a gente conhece ainda muito pouco, efetivamente, mas já estamos caminhando que é um passo maior do que a gente não tinha antes. Antes a gente não tinha nada, praticamente. Agora, no seu entendimento, então, a responsabilidade, primeira, por essa carta, é da Marinha. Até que ponto ela está articulada com a universidade e com os pesquisadores? Então, é da Marinha e do IFAM. E do IFAM. São as duas autoridades máximas, porque nós somos pesquisadores, a gente não é responsável pelo... Claro. Então, a gente tem hoje uma Marinha bastante articulada. Quando eu falo assim, os arqueólogos de lá, o pessoal tem trabalhado muito com a gente, sempre em parceria, o IFAM também. O momento, só que não está bom, porque está tendo um descrédito da ciência, do investimento, da coisa mais. A gente tem isso e é fundamental partir deles, porque, pela lei, são eles os responsáveis pela salvaguarda das coisas que estão no mar. Então, são as duas instituições que são fundamentais. Sem elas, do nosso lado, a gente não consegue avançar muito. Mas não pode perder de vista essa educação, que nem vocês fazem a educação ambiental, a educação patrimonial também. Para que as pessoas também... Eu vejo que aquilo pertence a todos, como a Luciana aflizou. Quando a gente fala que o patrimônio é de todo mundo, ele é de todo mundo mesmo. Não é do arqueólogo. Eu não sou do nome de nada. Ele pertence a todo mundo. O que está acontecendo é que a destruição, como o Bava mostrou, lá no Parcel, que é super difícil chegar, é algo que não se justifica, porque é uma minoria destruindo algo que pertence a todo mundo. E destruindo em cima de um discurso que não se sustenta mais. É um discurso que talvez ele tenha tido muita coisa nos anos 70, 80, do século passado, mas hoje ele não se sustenta mais. Então, a gente vê que hoje a tendência é nós começarmos a mudar esse cenário. Isso na direção de transformar o patrimônio subacuático brasileiro efetivamente num patrimônio nacional e coletivo. Quer dizer, ele não é... que é o espírito da Carta do Unesco. Porque a ideia é assim, até pensando do ponto de vista que eu não falei de sustentabilidade, você criar mecanismos, em outros países, o pessoal já trabalha, o adote e o naufrágio, por exemplo, com empresas de mergulho, com empresas de pesca. As pessoas levam os turistas lá. Então, ele tem benefícios de manter preservado aquilo. Não é só que a lei não permite. Ele tem um benefício econômico, porque ele está operando o mergulho e está ajudando a tomar conta. E, assim, o que não dá, se a gente pegar, você falou de Ilha Bela, do Príncipe de Astúrias, mas eu acho que é o Velásquez que está mais raso, não é isso? Não sobrou nada. Mataram a galinha dos ovos de ouro, porque o que podia ser o chamado mergulho e naufrágio, não tem mais nada. Está na casa de um, na casa de outro e se perdeu para sempre. Então, assim, é essa a conotação. Por isso que é importante mostrar que todo mundo pode sair ganhando com isso. Porque tem um turismo internacional fortíssimo das pessoas que vêm, querem visitar, e isso gera divisas, gera... Então, é nesse sentido, é uma integração que favorece o bem coletivo. Eu poderia até dar um exemplo, até pessoal, porque eu mergulhei nesse naufrágio, é bem isso que você está falando. No Caribe, é o US Road, que eu acho que é o naufrágio mais cinematográfico do mundo. É um vapor do século XIX, que se arrebentou contra uma ilha, Peter Island, no Caribe, e ele vai, é um naufrágio de 10 metros a 40 de profundidade. Ele está inclinado, ele vai de 10 a 40. e foi transformado em um parque nacional das ilhas britânicas, onde você tem acesso, guia, monitor, toda uma atividade de turismo, de mergulho, que vira em torno desse naufrágio. E que no Brasil não tem nada semelhante. Ainda não. Por exemplo, o primeiro fórum de naufrágios que teve em Salvador foi, acho que no começo dos anos 2000, eu sugeri, acho que na época tinham 7 ou 8 operadoras em Salvador. Por que vocês não sinalizam com uma boia decente? Não, por quê? Porque primeiro que roubavam a boia. Segundo, que havia uma disputa entre eles, que o Paulo Bava citou lá do Parcel, a operadora que sabia chegar mais rápido tinha vantagem em cima do que o outro que tinha que ficar procurando o ponto. Então, essa normatização colocaria todo mundo igual diante do... Mas, então, por isso que eu insisto, volto, a mudança de mentalidade. Nós temos que ter uma mudança de mentalidade dentro dessa cultura marítima, disso tudo que a gente está propondo por uma década do oceano, que contemple o patrimônio cultural subaquático da mesma forma que a gente contempla o patrimônio ambiental. Parece que nós ainda, nós estamos mais sensíveis, ainda não como a gente gostaria, mas a gente é ainda mais sensível às questões ambientais do que às questões culturais. Por isso que é uma mudança lenta, mas necessária. E cabe, assim, meio aquele dever cidadão, de começar, se eu pensava assim, mas isso está tão presente no nosso inconsciente coletivo, que se a gente pegar, quem já assistiu A Pequena Sereia, qual é a diversão dela? Tira a peça de navio afundado. Então, isso está presente no inconsciente, no imaginário. Então, a gente tem que mudar. É um exercício difícil? É. Mas já foi bem mais difícil. Já foi assim, eu lembro que quando eu participava de eventos, como eu sou instrutor de mergulho, eu sempre fui nos eventos de mergulho para falar. O pessoal me olhava assim, e falava, esse cara está mandando a gente não mexer porque ele está ganhando em alguma coisa, em algum lugar que a gente não sabe. Porque tem aquela desconfiança. Mas hoje já mudaram muito, já perceberam que não é, que é bom para todo mundo. O Jornada, um grande, hoje, um incentivador, o que a gente fez, a gente levou o Jornada a trabalhar com a gente em Portugal, numa pesquisa. Então, ele viveu aquilo. Então, ele hoje levanta a bandeira da arqueologia e a sorte dele estar à frente da Naui é bom porque ele faz com que a Naui siga isso. E isso é um passo importante. Porque o que não dá é reproduzir coisas que aconteciam. Eu não sei quando você começou a mergulhar, mas os caras davam aula de mergulho nauflagem, levavam um monte de peças de navio e põe em cima da mesa. Aí você mostra isso e depois quer que o aluno não pegue nada. Você está... Eu peguei, mas você não pode pegar. Não. Vamos mudar a forma de ver. Vamos mudar. Luciana, você considera o patrimônio arqueológico entre marés mais vulnerável do que o patrimônio efetivamente submerso? É uma questão complexa. Porque a gente vê o patrimônio que está submerso, sem dúvida, é um grupo de acesso a esse patrimônio. Você vai precisar mergulhar para chegar lá. Mesmo assim, a gente vê o grande impacto que tem a coleta de souvenirs, a caça ao tesouro. O patrimônio que está na zona entre marés, nessa área de interface, ele também não estará preservado, como a grande maioria daqueles que se encontram submersos, do ponto de vista estrutural, a visão romântica que o Gilson fala, do mergulhar em naufrágio, o naufrágio inteiro, a gente sabe que é mais difícil. Se ele está em uma zona de interface e passou um determinado tempo enterrado, para ele chegar lá, ele já sofreu danos. Então, se é uma marcação que encalhou, ele vai sofrer a ação das ondas, que vai provocar esse desmantelamento. se é uma estrutura que chegou lá, o que mais se preserva do naufrágio é a parte do casco, a parte abaixo da linha d'água. Então, eu acho que quando exposto, esse é um patrimônio cultural, eu acho que quando exposto, ele pode sofrer um maior impacto, uma maior mutilação. Porque, mesmo essa exposição, ele ainda pode sofrer o seu processo da hidrodinâmica, o ataque das ondas, você tem a própria, o atrito da areia com as águas e tem o próprio acesso, a curiosidade. Porque, quando eu falo da questão da invisibilidade, é que, muitas vezes, esse patrimônio, seja ele patrimônio cultural, arqueológico, ou patrimônio cultural apenas, ele não é levado isso em consideração. Então, está lá na praia, não importa se tem 100 anos, 200, ou 5, o acesso e a própria mentalidade de retirar um pedaço, vou levar de recordação, não tenho nada para tirar, mas vou tirar um pedacinho de madeira. Vou levar de recordação, ainda mais hoje, na geração, selfie, a gente tem tudo, então, vou levar, vai fazer um selfie, vai levar um pedacinho. eu acho que sim, ele é mais impactado. Eu acredito que sim. Bom, obviamente, eu queria abrir para perguntas de todos, por favor, se alguém quiser. Pois não. Oi, boa tarde a todos. Foi uma aula que eu tive com vocês aí. Eu sei que vocês não mencionaram, eu não sei se é porque não compensa financeiramente, por conta da profundidade, o uso de robôs submarinos nos naufrágios, um ROV, por exemplo. Então, seria uma pergunta nesse sentido, se realmente o Brasil está sem tecnologia ou não compensa. E a outra, assim, uma curiosidade, porque vocês falam da conscientização, de não tocar no artefato e tudo mais. Mas, o estudo, como é que é? Por fotografia, algum tipo de escaneamento, porque, às vezes, você tem uma peça lá que, de repente, tem que, que nem o Indiana Jones faz, passar um pincelzinho. Então, assim, como é o trabalho de vocês, quando vocês veem uma peça e precisam estudar, pode tocar, não pode, seria nesse sentido. Está bom? Obrigado. Na verdade, quanto ao uso de robôs subacóticos, é sempre bem-vindo, é só aparecer um. mas, assim, por exemplo, no parcel, seria bastante importante. Hoje em dia, e aí, juntando com a sua outra pergunta, essas tecnologias estão aí para justamente a gente minimizar a quantidade de mergulhos necessários e maximizar a produção de conhecimento sem tirar as coisas de debaixo d'água. Sejam grandes peças, sejam pequenas peças, porque, justamente, na convenção da Unesco, de 2001, a prerrogativa é o estudo in situ. Porque, se você tira de debaixo d'água, você tem a conservação ad eternum. E ela é muito cara. Então, mais vale você deixar lá patrulhado, patrulhado por fofoqueiros, porque sempre quem está mergulhando sabe, é o caso de Alcatrazes, se está fechada a visitação, abre, aumenta a exploração da pesca clandestina. Então, você deixa lá para as pessoas usufruírem e a abordagem, aí é preciso uma mudança de mentalidade teórica, arqueológica, que nem sempre o caquinho e no laboratório, nem sempre os fragmentos móveis no laboratório vão proporcionar conhecimento. E as formas de a gente levar a informação fora d'água, hoje em dia, elas estão muito mais tecnológicas com a fotogrametria 3D, que é uma coisa, é um salto gigantesco em termos de possibilidade de acesso desses naufrágios sem mexer neles. Porque o interessante é o naufrágio ali. Para visitação, existem casos que isso não é possível, mas não é a maior parte dos casos. A maior parte dos casos é deixar lá, não vai mexer, não futuca, faz o mapeamento, dá para tirar um monte de informação assim. O pincel, o estudo em detalhes do artefato, do objeto, é uma forma de abordagem da arqueologia, mas se a gente for pegar em termos de arqueologia da paisagem marítima, por exemplo, você, os seus caquinhos, os seus fragmentos, os remanescentes materiais, eles são um naufrágio inteiro, em contraposição a outros naufrágios, a um porto, a um forte, a uma vila de pescadores. Então, é o contexto arqueológico que interessa. E o naufrágio é mais uma peça desse contexto. é uma mudança de mentalidade muito abrangente. E o uso de tecnologias também, sem dúvida. Temos uma pergunta aqui da internet, o Mozart Araújo. É uma pergunta que já vai conectar o que vocês estão falando com a próxima mesa sobre surf e pranchas. Queria saber se quebram ondas no parcel possíveis de serem surfadas. É uma curiosidade. Acho que não para surfar. Eu não sou surfista, mas elas quebram para destruir as embarcações. Mas acho que não é bom, não. Eu queria voltar a esse assunto da propriedade do patrimônio naval. Como é que isso é visto pelo Unesco e como é a legislação atual e como é a proposta que está engavetada no Congresso há muito tempo de mudança disso. Até onde eu sei, me corrija se eu estiver errado, quer dizer, o patrimônio naval ele é do Estado. Ele é público. Total. isso vale para a população brasileira também? Eu vou, você? Então, vou falar. O patrimônio cultural subaquático ele é regido por uma lei muito complexa que as origens dela estão no código comercial de 1850. Então, é uma lei, a 7.542, ela serve tanto para você tirar a sucata de dentro d'água e reaproveitar naufrágeos que afundaram ontem, quanto para o patrimônio cultural subaquático, patrimônio arqueológico. Então, é uma lei extremamente complexa, densa, mas que deixa muito a desejar do ponto de vista arqueológico e que foi alterada pela 10.166 de 2000, que permite a adjucação de, permite pagamento para quem retirou material arqueológico. E isso vai na contramão da convenção da Unesco. Por quê? Porque ela permite que não o arqueólogo faça pesquisa arqueológica sem projeto arqueológico. Então, é aí que ela fica, e ela atribui recompensa pela descoberta, atribuindo valor econômico ao patrimônio cultural. E patrimônio cultural não tem preço. É difícil como é que você vai colocar preço num patrimônio. Só que acontece o seguinte, nós temos uma legislação para arqueologia terrestre, que ela citou, de 1961, e nós temos a Constituição de 88. Então, ela é, já falado pelos juristas, ela é constitucional até essa lei de 10.166. Ela atendeu muito mais o lobby das empresas de caça ao tesouro, que nós conseguimos barrar fazendo essa articulação entre IFAM e Marinha. Por quê? A Marinha, que é responsável, ela diz assim, não, me manda o projeto arqueológico, que quem vai avaliar o projeto arqueológico é o IFAM. E aí eles não têm projeto arqueológico. Entende? Agora, voltando ao projeto de lei que você falou que está parado, nós fizemos uma proposição que passou pela Câmara dos Deputados de seguir o anexo da Convenção da Unesco. Porque o Brasil, a única convenção que o Brasil não é signatário da Unesco é a Convenção da Unesco do Patrimônio Cultural Subaquático de 2001. O Brasil segue todas, menos essa. Nós seguimos os direitos do mar da ONU, e não seguimos. Então, por quê? Porque a legislação contradiz. Aí eles falam que é a questão da soberania nacional. Então, nós falamos, já que não precisa seguir a convenção, vamos seguir o anexo da convenção. O anexo da convenção é a receita do bolo da arqueologia. Primeira coisa, você tem que ter um projeto arqueológico para que você quer estudar o navio. Só para falar o que você gosta, não adianta, você tem que ter um objetivo, justificar o porquê e as formas como você pretende fazer essa abordagem. E aí, o projeto de lei que está parado é justamente isso, ele colocou as normativas para fazer a pesquisa. E ele foi parado por quem? Pelos que fizeram passar 10166. Então, na verdade, eu estive no Senado numa audiência pública, é um lobby fortíssimo. É um lobby fortíssimo, mas para atender o quê? Os interesses de uma minoria. Então, quando a gente fala assim de oceano, cátedra de Unesco, convenção, a gente está pensando num coletivo, porque uma embarcação marítima naufragada, ela é uma história que se locomoveu de diferentes paisagens. Por exemplo, nós estamos retomando agora o estudo de uma embarcação escravagista em Angra dos Reis, que a gente chamava antigamente de navio negreiro. É um navio que trouxe pessoas escravizadas de Moçambique, olha que loucura, uma embarcação construída nos Estados Unidos, com tripulação estadunidense, portuguesa, que veio afundar no litoral do Rio de Janeiro. Então, isso é por excelência um patrimônio internacional, ele envolve vários, é só um exemplo, a gente poderia citar muitos outros. Então, é isso que eu falo, por isso que entra essa amarração internacional, não é só uma coisa nossa. Quando tem uma embarcação portuguesa que é saqueada aqui, o pessoal de Portugal fica muito triste. Por quê? Porque, não é porque, ah, eu sou dono daquele patrimônio, não é isso, é porque eles conhecem pouco, e seria uma oportunidade deles conhecerem um pouco mais sobre aquilo. Então, eles querem fazer parceria com a gente, e não que liberem a exploração comercial desse bem. É mais ou menos assim, por isso que nós temos que retomar isso, e acho que a década do oceano vai ser bem favorável a essa sensibilização das autoridades. A gente, depois de muito pensar, de muito estudo, a gente chegou a uma conclusão muito simples. as mudanças também começam por pequenos passos e coisas muito simples. É só revogar a lei 10.166 que já vai melhorar bastante. Aí, depois, a partir disso, a gente pode começar a discutir outras coisas. Mas é essa lei que altera um artigo específico da 7.542, que é a pedra no sapato da arqueologia. Me permite, Alfredo, só fazer uma reflexão em cima disso, que é importante deixar claro para quem está assistindo, que caça ao tesouro não vive de tesouros. Eles vivem de investidores. Então, eles fazem uma imagem de que estão encontrando tesouro, mas eles estão na bolsa, eles estão... E isso, para eles, já é suficiente. Não precisa nem tirar. Então, quando a gente vê situações que aparecem na mídia, na Espanha, que eles conseguiram barrar a caça ao tesouro, para os caçadores já deu, porque eles já na bolsa de valores já estouraram, já ganharam tudo o que eles queriam ganhar. Então, tem que acabar com essa ideia também de que vão tirar tesouros do fundo do mar e que eles vão fazer benefício com aquele tesouro, porque a gente sabe que tesouro também tem poucos, porque ninguém deixava, quando podia, explorava os próprios contemporâneos. Então, é começar a entender o que está por trás. E a gente tem vários exemplos do mundo que mostram isso. Então, o Brasil perde muito em manter uma legislação que não corresponde, por exemplo, à nossa Constituição. Na verdade, essa era a minha pergunta seguinte também. Se é perceptível a ação de empresas de caça-tesouro no Brasil. É óbvio que elas não aparecem na mídia, é óbvio que elas agem subrepetencialmente, mas é possível perceber a movimentação de empresas desse tipo no Brasil? É possível, e hoje nós temos um exemplo claro, público, para não caluniar, nós temos um projeto que está tentando localizar a Fragata Santa Rosa no litoral, e que está como sigiloso, tudo que é transparente, se vocês entrarem no site do IFAN, vocês têm acesso a todas as nossas pesquisas, estão lá todos os nossos dados, relatório, está tudo disponível. essa daí está com um carimbo de sigiloso. Então, nós já vemos que, opa, por que está sigiloso? Eu, como arqueólogo, não sou contra um projeto arqueológico para buscar, mas eu quero saber qual é o projeto arqueológico, tenho curiosidade, por que está sigiloso? Nós sabemos quais são os interesses do Santa Rosa, então, isso abala um pouco a nossa percepção, porque nós falamos, já estão escancarando e tendo autorização, porque antes eles não conseguiam ter, agora estão começando a ter. E isso nos acende uma luzinha de alerta e, como eu disse, uma embarcação que precisa de um projeto, quer fazer arqueologia, um projeto. a gente acha que todo mundo que gosta de arqueologia tem que se aproximar da arqueologia. Hoje tem vários cursos, tem graduação, pós-graduação, e cursos que a gente dá de introdução à arqueologia subaquática, então, esses cursos, eles possibilitam, vamos supor, você gosta, a gente ensina como faz o registro, aí, quando tem uma pesquisa, você vem trabalhar com a gente, porque aí é bem-vindo, ninguém está querendo excluir ninguém, mas a gente quer que tenha formação, não quero ser apelativo de falar assim, se você tem dor de dente, você procura um dentista, você não procura aquele cara que adora ler sobre odontologia. Arqueologia, não, o pessoal lê, já se acha arqueólogo, se auto-intitula e vai fazer. Então, tem que ter uma disciplina, hoje a gente tem a profissão regulamentada e tudo. Perfeito. Alguma pergunta a mais? Muito obrigado. Nós estamos, então, nos aproximando do horário, queria agradecer muito a presença de vocês, queria renovar os meus, os meus votos para que essa legislação seja finalmente desengavetada no Congresso, porque isso já é, a não adesão à Carta do Unesco realmente não se explica por nenhum ângulo que a gente veja. E é isso. Muito obrigado por terem vindo, obrigado pela intervenção de vocês. Obrigada. Obrigada. Obrigada.